E hoje eu começo uma etapa de eu pessoalmente começar a mostrar para a sociedade e desfazer aquele mito, que eu vou falar mito com adjetivo, das pessoas que querem desconstruir um trabalho que não é feito somente por mim, que envolve várias pessoas, envolve uma estrutura de governo, pessoas que estão se dedicando dia e noite aqui para realizar um sonho que não é meu. Ele é de vários brasileiros e acrianos que aqui residem, que vai melhorar toda a infraestrutura de uma região importantíssima para o desenvolvimento não somente do Acre, mas do Brasil, que é a regional aqui do Alto Acre, a nossa BR-317, que é a BR-dupla que liga ao Pacífico, aonde o governo federal, através do presidente Jair Messias Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e da nossa bancada federal, que eu quando era parlamentar também na época, que nós alocamos esses recursos, essa emenda de bancada, possamos tirar do papel e colocar na prática. Na geração de emprego, renda e tem mais um ponto, Eduardo, que faz parte aqui do consórcio que ganhou esta obra. O presidente, dia 3, agora de fevereiro, juntamente com o presidente peruano, os dois presidentes irão assinar o acordo bilateral para que possamos exportar a nossa carne para o Peru e automaticamente para os países andinos e o Pacífico. Isso é o primeiro ponto que está dando certo todo um processo, um planejamento que foi feito lá atrás e a gente está dando sequência. Não adianta falar em desenvolvimento se eu não criasse condições de infraestrutura. E aqui, de fato e de direito, essa obra está acontecendo. Eu estive em Brasília semana passada, falei com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e já reforcei o orçamento que precisa para não parar um dia e não perdermos um dia de verão. Porque eu tenho que passar segurança para quem está executando. Devido a toda essa situação de pandemia, tem que ter um planejamento para que eles possam comprar os materiais antecipados. E eu tenho que garantir o empenho de recursos dessa obra, que é recursos federais, para que a gente possa, juntos, concluir essa obra e, ao mesmo tempo, paralelamente, dando início às demais obras que temos pela frente para cumprir aquilo que eu disse em 2018. Mas o foco é gerar emprego e renda para o nosso povo. Legenda Adriana Zanotto